Pode ir Cruze agora Essa é a mesma maquininha do vídeo Vai indo Vai indo Vai indo Dá uma pisadinha naquela pita ali Só pisa nela Para ela alinhar Vai Entupiu Desentupiu Isso Volta a pintar Viu? Ele vira ao contrário Ele vira ao contrário Soca Ele põe a sujeira para fora Não tem nada Toca toda a sujeira para fora Entupiu de novo Ó Tocou a sujeira fora Tá Tocou Tocou Aplausos